E aí, minha amiga? E aí, meu amigo? Estamos de volta agora com aula sobre estrutura da população. Já passamos pela transição demográfica, vimos razão de dependência positiva, vimos também cruz-russa, e agora vem a pirâmide etária. Porque quando falamos de estrutura da população, nós estamos falando da organização da população. E como que nós podemos organizar a população? Basicamente de duas formas. Nós podemos organizar a população por idade e gênero. E quando falamos de idade e gênero, falamos da pirâmide etária. E podemos organizar também a população por atividade desenvolvida, por trabalho. É o que nós chamamos de setores da economia. Agora, verticalizaremos na pirâmide etária. Ou seja, na organização da população por idade e gênero. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, pirâmide etária. Nada mais é do que um gráfico. Um gráfico de organização da população por idade e gênero. Nós temos a pirâmide etária. Cada um destes espaços corresponde a um grande intervalo etário. Do lado esquerdo da pirâmide etária, nós temos os homens. Do lado direito, nós temos as mulheres. Desta forma, acontece o seguinte. Nós temos os intervalos etários. Na parte de baixo, 0 a 19 anos é o primeiro intervalo etário. No meio, 20 a 59 anos é o segundo intervalo. E depois, o terceiro intervalo, população com mais de 60 anos. Organizamos, portanto, por idade. E no que diz respeito ao gênero, vamos lá, novamente. Do lado esquerdo, sempre, por toda a eternidade, os homens. Do lado direito, a população feminina, as mulheres. Lembrando que o vestibular não tem que te informar isso. Essa informação você tem que levar. Saber que do lado esquerdo são homens. Agora aqui, qual é o nome dado para cada um destes intervalos? A parte de baixo da pirâmide etária é chamada de base. Tá aqui, ó. É a base. A parte do meio da pirâmide etária é chamada de corpo. É o corpo da pirâmide. A parte de cima é chamada de topo, ou ainda de ápice da pirâmide etária. Vamos colocar aqui o que mais aparece nos vestibulares, que é a topo. Tá aí. Organizamos, portanto, por intervalos etários e também por gênero. Agora nós vamos analisar cada uma destas partes da pirâmide etária. Começando com a parte de baixo, que agora você já sabe, é chamada de base. O que nós iremos analisar na base? Na base da pirâmide etária, que modifica a população jovem? População que tem de 0 a 19 anos? Nós vamos analisar a taxa de natalidade. Lembrando que se a taxa de natalidade for muito alta, a base vai ficar larga. É o caso dessa nossa primeira pirâmide etária. A base está larga, portanto, natalidade, perdão, natalidade elevada. Tranquilo? Por sua vez, na contraposição dessa história, nós temos aqui uma pirâmide etária que o topo está bastante largo. E o topo largo indica uma expectativa de vida elevada. Está aqui, expectativa de vida elevada. O topo, portanto, fica largo. Agora, analisamos a base. Analisamos o topo, está faltando analisar o corpo da pirâmide etária. No corpo, é interessante a gente se atentar para a peia, porque é no corpo que fica a população adulta. Vamos falar daqui a pouquinho da população adulta, mas antes disso, você percebeu aí que eu coloquei cores diferentes em uma pirâmide etária. A ideia é mostrar um processo evolutivo. Uma vez que quem está na base aqui, depois passa para o corpo, vira adulto, e depois passa para o topo, vira idoso. Quando eu coloquei aqui, olha, a base, verde, e depois o topo verde, essa cor não foi repetida. Por quê? Porque o idoso, deste momento, para este daqui, morreu. Por isso que eu não coloquei o verdinho aqui. Está entendido? E outra coisa que é relevante, a gente fica assim, pô, para que entender de qual lado estão os homens, de qual lado estão as mulheres? Onde está a população jovem? Onde está a população adulta? Uma análise possível diz respeito a essa situação aqui. Olha o que eu vou fazer. Nessa pirâmide etária aqui, olha, base larga, tem um corpo que não está tão estreito, o topo está estreito, ou seja, nesse país, a expectativa de vida é baixa. Isso daqui, olha, nos lembra um quadro de subdesenvolvimento. Essa pirâmide etária remete a um quadro de subdesenvolvimento. Tranquilo? Inclusive, vai uma dica aí. Se você pegar uma pirâmide etária, e essa pirâmide etária sofrer um rápido afunilamento, este rápido afunilamento, essa situação aqui, este rápido afunilamento é um indicador de subdesenvolvimento. Por quê? Porque, neste caso, nós temos uma alta natalidade, mediante uma alta mortalidade também. Se a natalidade é alta, falta informação para a população. Se a mortalidade também está alta, é sinal de condições, por exemplo, sanitárias, médicas, bem precárias. Então, pensou em afunilamento rápido, tem que pensar em subdesenvolvimento. Tranquilo? Agora, voltando àquela historinha lá. Por que é importante sabermos onde está a população adulta, jovens, os homens, as mulheres? Olha aqui, nessa pirâmide etária, eu vou fazer um detalhe. Eu vou apagar esse pedacinho aqui, e vou colocar um dentinho aqui. E dei uma análise para você ver a seguinte. O que estaria acontecendo com o país que tem essa configuração etária? Veja bem, nós temos uma redução da população masculina, número de homens, em idade adulta. Isso daqui é um perfeito exemplo de um país que passa por uma situação de guerra. Porque na guerra, nós temos a linha de frente, o pelotão formado por homens. E homens em idade adulta. Para ser mais preciso, em idade pré-adulta. Entre 20, 30, 35 anos. É a idade pré-adulta. E são essas pessoas que normalmente formam a linha de frente, o pelotão, a infantaria. E daí, uma grande mortalidade associada somente aos homens em idade pré-adulta seria um grande exemplo de guerra. Isso aqui já foi cobrado em vestibulares. É importante você ter essa capacidade de análise. Agora aqui, vamos lá. Voltando para a população adulta. Havíamos parado aqui na população adulta. Analisamos a base, o topo. Vamos voltar agora para o corpo. População adulta. Aqui que nós temos a maior parte da PEA. Mas o que é PEA? A definição está aqui. População economicamente ativa, essa parte é fácil, é a população que trabalha ou então que procura emprego. Lembrando que quem trabalha pode trabalhar formalmente ou informalmente. E daí vai uma dica. A PEA não é definida pela idade. A PEA é definida de acordo com o exercício de uma profissão remunerada. É quem trabalha ou ainda quem procura emprego. Vou colocar aqui, olha, que quem trabalha pode trabalhar. Vou colocar um asterisco aqui, olha. Quem trabalha pode trabalhar informalmente. Lembrando que o trabalhador informal é aquele que não paga devidamente seus impostos. Trabalhistas. Claro, se temos os informais aqui no trabalho, a gente tem que considerar também os trabalhadores formais, sem problema algum. Tá? Só que além da PEA, nós temos a PI. Alguns vestibulares chamam de PEI. População inativa ou população economicamente inativa. Formada por quem não trabalha e também por quem não procura emprego. Os idosos, mesmo que aposentados, são considerados população inativa. Os estudantes, que não trabalham, obviamente, a população infantil, fazem parte da população inativa. Agora aqui, olha se fica fácil organizar assim. Eu posso falar que todo mundo que é jovem, que todo mundo que está na base da pirâmide, necessariamente é PI? Não, né? Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa de 17 anos trabalhando. Se essa pessoa trabalha, ela compõe a PEA, população economicamente ativa. Agora eu posso afirmar que a maior parte da população jovem é PEA. Desculpa, é PI, é inativa. Por sua vez, a maior parte da população adulta, tá aqui, ó, a maior parte é PEA. No entanto, claro, eu posso ter um adulto que não trabalhe e também não procure emprego. Logo, será PI, será inativo. E lá em cima, no topo, a maior parte é de PI. Mas é claro, eu posso ter um idoso, é o caso do João Marcelo que trabalha com a gente aqui. Ele é idoso, só que ele trabalha com a narrativa, então ele é PEA, tá? Então, ex-organização. O grande lance é que muita gente acha que todo mundo que é jovem é PI, todo mundo que é adulto é PEA. Não é bem por aí. Agora, você já está dominando a matéria. A maior parte da população jovem é PI, a maior parte da população adulta é PEA, não a totalidade, e a maior parte da população idosa é PI. Tá aí, organizamos a população de acordo com idade e gênero, tá? Agora, tem um ponto muito importante. Eu coloquei uma observação aqui, que é a seguinte. Normalmente, a maior população é a idosa... Nossa, eu coloquei a idosa, Vitinho. Normalmente, a maior população é a adulta. Por que que normalmente a maior população é a adulta? Vamos lá. Quando consideramos o intervalo etário... Deixa eu ficar desse lado aqui, que fica mais tranquilo pra você perceber. Quando colocamos os intervalos etários aqui, de 0 a 19 anos, nós temos a população jovem. De 20 a 59 anos, nós temos a população adulta. E com mais de 60, a população idosa. O que é interessante é que o maior intervalo etário é o intervalo etário adulto. Você passa 40 anos da sua vida em idade adulta. E passa 20 anos da sua vida em idade jovem. Você passará quantos anos da sua vida em idade idosa? Aí depende da expectativa de vida. Mas o Japão, que é o país que tem a maior expectativa de vida, tem uma expectativa de vida de aproximadamente 84 anos. Então, lá no Japão, que é onde a Monsata vive mais, o idoso permanece nessa condição de idoso por 25 anos. Você logo percebe que o maior intervalo etário é o adulto. Então, espera-se que a maior população de qualquer país seja a adulta. Daí a observação, que foi corrigida há tempo, né? Normalmente, a maior população de qualquer país é a adulta. Eu costumo ver alguns alunos falarem assim, olha, a população da França é predominantemente idosa. De jeito não, né? A população da França é predominantemente adulta, embora a população idosa seja grandinha. Em termos percentuais, tem um peso significativo para a população francesa. A população da Holanda é predominantemente adulta, embora tenha um bom percentual de idosos. Então, fica essa dica aí. Cuidado ao escrever, sobretudo em redações, né? Não fique falando que a população do continente europeu é predominantemente idosa, que nos países predominam os idosos. Não, para predominar tinha que ser mais de 50%, isso não acontece. O que predomina é a população adulta, combinado? É isso aí, um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta com outra aula para falarmos de organização da população por atividade desenvolvida. Um abraço.